Salve, salve, caiaqueiros! Salve, salve, todos os inscritos do canal! Caiaque BSB Master, mais um vídeo da série Fica a Dica. Hoje nós vamos colocar uma questão, como reparar um caiaque furado no curso do Rio? Eu já faço expedição com caiaque já há alguns anos e a nossa atividade é intensa, já descemos dezenas de rios. E eu vou falar para você, eu nunca tinha visto um caiaque furar no curso do Rio. Já vi caiaque bater, já vi caiaque raspar, arranhar em pedras, mas furar eu nunca tinha visto. E nessa expedição que eu vou te mostrar agora, dois caiaques de uma vez só furaram. Então, se nessa expedição dois caiaques furaram, há uma possibilidade imensa de qualquer descida acontecer esse tipo de acidente. Então, essa é uma dica excepcional. Esse vídeo não é para um profissional reparar o seu caiaque. Esse vídeo é para você, caiaqueiro, leigo assim como eu. Eu sou caiaqueiro, não faço reforma de caiaques, eu não faço reparos em caiaques, nada disso. Eu sou caiaqueiro, eu gosto de descer as corredeiras, gosto de explorar os rios e a natureza usando o meu caiaque. Então, esse vídeo é para você que é caiaqueiro, mas você precisa saber como você vai se safar no meio de um curso de uma descida, o seu caiaque furar. E aí, você vai ficar na mão? O caiaque furado, ele não vai resistir, vai encher d'água, ele vai afundar, ele não vai navegar. Então, você tem que solucionar. Agora, nós vamos apresentar aqui uma solução que nós fomos obrigados a encontrar. Nós estávamos descendo um rio. No início da expedição, dois caiaques foram furados. Nós tivemos que tirar esses caiaques do prédio. Se nós não conseguíssemos, pelo menos esses dois teriam que abortar a descida. Acompanhe esse vídeo até o fim. Você vai ver a solução Eureka. Antes, dá um like aqui nesse vídeo. Inscreva-se no canal. Acione o sininho para você receber as nossas novidades que a gente vai postando. Será muito interessante a dica de hoje. Vem comigo! O ideal é que você leve consigo, olha só esse material aqui. Essas plaquinhas de PVC aqui, elas são ideais para botes infláveis, caiaques infláveis. Então, não é o nosso caso. O caiaque que a gente usa é de polietileno. Então, o material tem que ser compatível com o polietileno. O ideal é que você leve contigo essas tiras de polietileno aqui, olha. Essas tiras de polietileno a gente compra pela internet. É fácil de carregar e é fácil de aplicar. A aplicação é igualzinha ao que você vai ver no decorrer desse vídeo. Só que nós não fizemos com tiras de polietileno, não. Nós tivemos que improvisar com garrafa de Coca-Cola. Então, essas tiras de polietileno é o ideal para você fazer o seu reparo, sobretudo de emergência. Você tendo, já carregando ele nas suas descidas, certamente você vai estar com tudo. Lembre-se que você sempre tem que carregar contigo um esquerdo. Um esquerdo é fundamental. Ou uma fonte de geração de fogo. É necessário calor. Essas tiras de polietileno, elas são aplicadas com aquecedor ou com secador de cabelo potente. Mas, no meio de um rio, no meio de uma descida, você não vai ter nem o aquecedor e nem o secador de cabelo, não é verdade? Então, nesse caso, é fogo. Você tem que ter sempre essas tiras de polietileno. Você tem que ter sempre um isqueiro, que é fácil você fazer um fogo, para você ir esquentando o polietileno e ir pingando ali na onde rachou. Você vai ver, no decorrer desse vídeo, como que é feito isso. Muito simples e uma solução fantástica. A gente precisa de uma solução prática. E é o que nós vamos mostrar. Vou rodar o vídeo que nós reparamos o caiaque com a garrafa de Coca-Cola. No lugar da garrafa de Coca-Cola, a nossa sugestão é que você tenha as tiras de polietileno já no bagageiro do seu caiaque, prevendo as possibilidades disso acontecer contigo. Bem no meiozinho aqui, ó. Aqui, ó. No meio, aqui, ó. Pra cá, aqui, ó. No meio. Aqui, ó. Aí, aí, vai. Rema. 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 Rema reto. Ah, não pode não. Aqui, ó. No meio, aqui, ó. No meio, aqui, ó. Pra de sua esquerda. Esquerda. Esquerda, vai. Aê. Aê. Moça, era um metro. Rema, não abrime aqui. Veste nele, veste nele. Não usa o remo, não. Não usa o remo, não, que você é perigoso você quebrar o remo. O que é que é que é furar o caiaque? Não sabe como é que eu tá preso. Pula o caiaque. Pode descer? Pode. Pula, moça. Aí é público. Quebrou o caiaque. Quebrou? Quebrou o caiaque? Pega o rem, amor. Passando na corredeira ali. Caiaque aqui. Vinicius aqui, ó. Passou, teve a infelicidade de bater numa pedra ali. Rasgou o danado. Olha aqui, ó. Deu uma avaria aqui no caiaque dele. Leandro, agora a gente te ajuda. Põe as minhas cobertas. Dormir com o frio. O outro lado tá com o caiaque furado também. Muito maior o buraco que tem lá. E aí, que não faz? Não, não, não. Ai, não, não. Ajuda nós aí. É, tem que ter um fogo, um maçaricozinho, alguma coisa assim, pra pegar um pedaço de plástico e derreter em cima dele. Exatamente. Pegar um pedaço de plástico, um cabo de garfo, por exemplo, um fogo aqui, se a gente conseguir um fogo, dá pra derreter, queimar ele e ir pingando aí, vai pingando, pingando, pingando e pum. Mas aí tem que ter um fogo. Entendeu? O fogo tem que ter um fogo em cima. Mas aí tem que ser alguma coisa. Mas aí o isqueiro acaba e não derrete, entendeu? Tem que ser alguma coisa. Tem que ser alguma coisa que pegue fogo, entendeu? Alguma coisa que pegue fogo, continuamente. Olha, isso você também furou? Olha ali, ó. Olha ali, ó, o furo. Olha ali. A resistência desse plástico aí é pouca, cara Porque esse plástico aí, viu, Vinícius Esse plástico aí é diferente desse plástico aqui Então, aí você tem que arrumar um cabo de colher A pet, ó, pet é melhor do que isso Viu, aqui, ó Olha essa aqui, ó Essa aqui ainda é fraca, essa aqui é fraca Essa aí é melhor Passar no cipó de lado assim, né Xii Ó, aqui tá pingando agora, aqui, ó Tá pegando fogo só na garrafa Pode atrecer aí, bata nesse aí, ó Ixi Nem com metal de munílio Tá pingando legal ali, ó Só pra... Tá pegando fogo só na garrafa Tá pegando fogo só na garrafa Enche mais o buraco aqui, ó Tá pegando fogo só na garrafa E aqui vai esfriar instantâneo Só na água já esfria instantâneo Tá pegando fogo só na garrafa Tá pegando fogo só na garrafa É, vai dar certo Tá pegando fogo só na garrafa E aí? Tá pegando fogo só na garrafa Aí vai resolver, viu? Tem certeza que vai resolver Acontece Importante que tá todo mundo bem, né? Graças a Deus É Que a experiência aí tá pra... Tá com a aparência de perfeita Não perdeu nada Ninguém machucou Não virou Você quer pacar o malzinho? Eu quero pacar o malzinho Isso Você tá conseguindo enxergar bem aí? Não, mano Só não tá pingando, hein? Só não Mas tem buraco? Não 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 Então aí Qual que não dá aí de boa do lado aí? Se pôr as tribas pra fora aí Aqui assim, sabe? Eu não sei Cara, aqui é problema resolvido aqui, viu? Viu, mano? Graças a Deus, hein, bicho Aqui é problema resolvido Aqui é só da instantânea Isso é pior já é mesmo Mas passa uma fita só pra reforçar, certo? Vamos passar uma fita Muito obrigado Vamos mandar ele pra lá Agora, né? Vamos mandar ele pra lá Parece que eu vou atrás aí Assim, né? Assim, né? Cara, aqui, agora eu vou te falar, viu? Aqui zerou Pode gerar um leque e tacar, pai Óbvio A solução aqui foi top, viu? Esse aqui foi um dos dois caiaques que furaram Tem um outro ali furado ainda Nós vamos partir pra ali agora Pra socorrer o outro, vai ser top Aqui é o Leandro Segundo caiaque avariado aqui na pedra ali Uma pedra assassina Olha só o que a pedra fez Um caiaque roubá-lo Olha só o buraco Que ele fez aqui No caiaque, ó É um pedaço do plástico? É, entrou pra dentro Ah, dá pra recuperar ele, hein? Tem um anzal grande? Tem um anzal grande? Aí, ó Esse aqui tem a voltinha Essa voltinha Cate, você tá melhor? Essa voltinha ali, ó Olha só a voltinha ali Olha só a gente Nossa, cara, que top, hein, caramba Calma, né? Rapaz, você fez o impossível Esse alicate aqui ajudou demais Tem que passar pra fora ele Exatamente Fechou chato Achei Maravilha Fechou Aqui vai ficar top agora, né? Regulado, dormo Deixa um pouco mais distante Pois é, moço Ele é no... Nossa, ele tinha brabo, hein? Esse aí é de cerâmica, né? Não importa Ele não melhor ir deixando pingando, não? Mas não tô dando conta de segurar É porque ele tá furando Ele tá furando mais ainda Eu não tô conseguindo segurar Ele tem que ser igual lá no outro Ele tem que ir pingando, pingando, pingando Segura com o alicate É, tem que queimar só o plástico É ficar de longe Não põe o fogo no caiaque, não Põe o fogo só no... Agora sim Agora ele vai só pingar lá Agora vai, agora vai Começou a pingadeira Levanta mais o fogo Esse fogo não pode derreter o caiaque, não, entendeu? Não, não tá pegando ele lá mais, não Entra a minha pra experimentar, oi Entra a minha pra experimentar, oi Entra a minha pra experimentar Hoje eu tô com medo de soltar Fazer bum, pula pra dentro Joga a água Entra no caiaque pra experimentar Isso, porque senão ele vai ficar fervendo, sabe? Aham E o medo que eu tô dentro Que negócio é a velha Ah, ali a fita, ó Se eu vertei Esse aí só com a fita eu acho que vai Aquele lá, ó Ah, rapaz, ainda tem nenhum É só um pontinho É A fita quando ela molha, ela solta Ela vai soltando Solta, né? Ainda lá morrendo, né? Rapaz, tem, ó O moço não solta não Não solta não Não solta não Por isso não tá confiando Ainda mais que a força é pra dentro, né? Chegou aqui de secar Você tem alguma coisa de secar ou? Não tem Rapaz, aqui é o seguinte Três bit de pato pro almoço, tá bom A tarefa Nem o pato tá pegando Nem com o bico Rapaz, tá quente, menino Tem um plano Mas não, pô Ele tem um trem aqui ali dentro O pedido é uma honra É, agora isso é O remédio deu certo, hein? Deu certo Oh, beleza, hein? Pensa 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 Pensa